As vezes nosso amor Quero mais Mas ela não tem pressa Deita e vira pro canto Diz que o meu amor Já não lhe interessa Quando ela me xinga Eu fico calado e viro as costas também Sei que ela me ama De repente na cama fica tudo bem Basta um beijo e um abraço Ela vem aos meus braços Pra matar seus desejos Dos seus erros então Ela pede perdão E me cobre de beijos Dos seus erros então Ela pede perdão E me cobre de beijos Às vezes nosso amor É cheio de promessas Às vezes vai tudo bem Às vezes meio às avessas Às vezes quero mais Mas ela não tem pressa Deita e vira pro canto Diz que o meu amor Já não lhe interessa Quando ela me xinga Eu fico calado e viro as costas também Sei que ela me ama De repente na cama fica tudo bem Basta um beijo e um abraço Ela vem aos meus braços Pra matar seus desejos Dos seus erros então Ela pede perdão E me cobre de beijos Dos seus erros então Ela pede perdão E me cobre de beijos Dos seus erros então Ela pede perdão E me cobre de beijos Dos seus erros então Ela pede perdão E me cobre de beijos Dos seus erros então Ela pede perdão